Tem 13 processos 48.500.616.2011.37. Recurso administrativo interposto pelas centrais elétricas do norte do Brasil S.A. Em face do alto de infração número 39.2011, lavrado pela S.F.E. Que aplicou penalidades de multa e advertência em função de atrasos na implantação das obras constantes do contrato de concessão número 7 de 2008, Anel, e da entrada em operação comercial do empreendimento sem licença de operação. O diretor relator, doutor Divaldo Santana, informo que há pedido de sustentação agrária. Em 30 de 5 de 2011, foi emitido a I0039 contra a Eletronorte em função de atraso na implantação de obras constantes do contrato de concessão 007 de 2008 e da entrada em operação comercial do empreendimento sem a licença de operação. Assim, foram confirmadas as não conformidades N1 e N2 do relatório de fiscalização parte integrante do TN. As não conformidades foram registradas quando a ação fiscalizadora ocorrida em 16 de 17 de 2 de 2011, que teve como objetivo de verificar o cronograma das obras constantes do citado contrato de concessão. A conduta se enquadra nos incisos 12 e 14 do artigo 6 da resolução normativa 63-2004. Por causa da N1, o valor estipulado para a multa foi de pouco mais de R$ 432.400,00, que corresponde a 0,0094 sobre o faturamento anual do período de 4 de 2010 a 3 de 2011, percentual extra que se encontra no intervalo de até 1% definido no grupo 3, conforme o artigo 14 da cidade da resolução. Para N2, foi aplicada a penalidade de advertência, conforme o artigo 8º da resolução 63-2004. O AI foi entregue em 3 de 6 de 2011, conforme com prova R. Em 15 de 6 de 2011, a eletronorte interpôs recursos ao referido AI, em que requeriu que o mesmo fosse tornado sem efeito. Em 25 de 10 de 2011, o superintendente da CFE mantive a decisão constante do AI, conforme documento análise do pedido de reconsideração. Em 7 de 11, o processo foi a mim distribuído. Em 8 de 11, solicitei manifestação da Procuradoria, que eu fiz em 26 de 12, por meio do parecer 841 de 2011. É o relatório. Sustentação oral será feita pelo Dr. José Fernandes, representante da Eletronorte. Bom, senhor presidente Danel, senhores diretores e demais membros dessa importante agência reguladora. Agradeço a oportunidade para expor de forma sucinta os motivos que levaram a Eletronorte a interpor recurso administrativo quanto o alto de infração número 39, relativo à implantação da linha de transmissão 230KV São Luís 2, São Luís 3 e subestação São Luís 3. A não conformidade N1 apresentada pela agência reguladora foi descumprimento do prazo para implantação da LT 230KV Secret Simples São Luís 2, 3 e SE São Luís 3. As razões apresentadas pela agência reguladora foram os prazos para tratar de as negociações e posse da terra já estão contemplados nos cronogramas dos empreendimentos aprovados pela ANEL. A solicitação da DUP, 16 meses após a assinatura do contrato de concessão, a concessionária não utilizar adequadamente os instrumentos legais para liberação e posterior posse das áreas. Perante essas razões, a Eletronorte apresentou os seguintes motivos que, mais uma vez, vou chamar, apresentar para os senhores. A linha de transmissão 230KV São Luís 2, São Luís 3 e a subestação São Luís foram implantadas conforme localização estabelecida no leilão na periferia da região urbana da cidade de São Luís, capital do Maranhão, com traçado que atravessa região habitada por população de baixa renda, com grande quantidade de proprietários e de posseiros, totalizando 373 propriedades em 36 quilômetros, que é a extensão da linha, sendo cerca de 300 propriedades nos últimos 6 quilômetros. Então, é uma região totalmente atípica e adversa para a implantação de uma linha de transmissão aérea. Até achamos que, por que a EPE já não fez os 6 quilômetros finais subterrâneos. Lembro que, para solicitar a DUP, é necessário o memorial descritivo da faixa da servidão e o levantamento cadastral das propriedades. Ressalto que, em 36 quilômetros, a Eletronauts realizou 28 deflexões, o que caracteriza a linha 230KV quase como uma linha urbana de 13.8 RAV, dessas que nós vemos aqui pela rua da SEB, com 0,8 ângulos por quilômetro. A Eletronauts realizou inúmeras variantes para interferir o mínimo possível com a população. Entretanto, cada variante alterava o levantamento cadastral e o levantamento arqueológico. Além do mais, a Eletronauts enfrentou uma complexa e conflituosa situação social e fundiária, nessa região, com grande quantidade de terrenos invadidos, na verdade, grandes favelas. A grande maioria dos habitantes dos terrenos não possuíam documentos sequer de identidade, e muito menos documentos que comprovam a titularidade. Assim, a Eletronauts necessitou realizar um grande trabalho social para que se alcançasse as condições mínimas que possibilitasse a instituição e o pagamento da servidão, o que resultou em um prazo bem maior que os padrões adotados pela ANEL. Lembrar que essa linha foi leilada com 18 meses para sua execução. Assim, a Eletronauts entende que o prazo utilizado, esse maior prazo, se deu em função da região extremamente atípica atravessada por essa linha de transmissão. Além do mais, durante a construção da linha, a Eletronauts foi surpreendida pela criação de loteamento do programa Minha Casa Minha Vida, registrado em cartório um ano e pouco depois que a gente já estava construindo a linha, transformando um terreno baldio de um proprietário já cadastrado em uma planta com dezenas de casas, cuja a liminar, mesmo com a dupe, foi revogada pela Justiça do Maranhão. A notícia do jornal O Estado do Maranhão, que anexamos aos autos, exemplifica a dificuldade que a Eletronauts enfrentou, tendo que recorrer ao STJ em Brasília para poder terminar a construção da linha. E aqui, me peço permissão para ler a notícia do jornal do Maranhão, negada a implantação de linha de transmissão de energia em passo do Lumiar. TJ reforma a decisão que havia concedido o liminar a Eletronauts para implantar linha de energia. Tão logo surgiu esse loteamento, o TJ revogou. E onde estão sendo construídas duas mil moradias? E o nobre desembargador Jame Ferreira disse, o direito à moradia prepondera sobre o direito à eletricidade. Depois nós tivemos que vir a Brasília, porque não achávamos condições adequadas na justiça daquele Estado, onde nós saímos no Tribunal da Cidadania do STJ, STJ suspende decisão que impedia a obra em linha de transmissão de energia no Maranhão. Dando continuidade... Só tinha... Foi construído, então, no local onde que era o tal do Minha Casa Minha Vida lá? Foi. Não, Minha Casa Minha Vida veio depois da linha. Exato. Mas manteve o traçado da linha? Manteve o passado. A questão é essa. Foi mantido lá porque o STJ entendeu que o direito de energia, ao contrário do desembargador, é prepondera sobre o particular. A questão é o grupo dono desse loteamento poderoso, na minha opinião. Esse processo... E constituiu bancas de advogados e tudo mais que bloquearam o processo e nós tivemos que vir a Brasília. Esse processo demorou cerca de quatro meses e meio para ser concluído. Ressalto também que, a despeito da existência da DUP, em função do problema social de grande magnitude, com dezenas de famílias de baixa renda que precisavam ser removidas, e com as respectivas demolições de suas casas, são o único bem de suas vidas. A pessoa só tem aquele barraco, aquela tapera. Como é que eu vou chegar com ele com a DUP e vou tirar ele hoje e vai embora? Não é assim que se faz. A DUP tem poder, mas nem tanto. O caminho adotado pela Eletronorte não podia ser outro que a negociação e a concessão de prazo suficiente para que a devida relocação ocorresse de forma pacífica. Cada morador desse precisava de 30, 60 dias para achar um novo lugar para morar, mesmo com o dinheiro que a Eletronorte pagava. Mesmo assim, houve o envolvimento dos órgãos como a Defensoria Pública, a OAB e a Secretaria Estadual de Direitos Humanos, o que tornou as negociações mais complexas e demoradas. Assim, a Eletronorte entende que ter implantado a linha de transmissão sem o surgimento de distúrbios e revolta por parte da população na busca de baixa renda foi uma grande vitória para a nossa empresa. E para o Brasil, acredito. A despeito do maior prazo utilizado, resultante de fatores completamente alheios à sua vontade, à vontade da Eletronorte, e desse modo, respeitosamente, solicita a revogação da multa ao nosso ver, injustamente aplicada diante desses fatos atípicos apresentados. Por fim, a Eletronorte solicita também a revogação da advertência quanto à energização da LT sem a devida licença de operação, pois a solicitação da LO por parte da Eletronorte, como está provada nos autos, se deu com antecedência de três meses da data de conclusão da LT, sendo que o órgão ambiental do Maranhão exige somente 30 dias. E não restou outra opção para a empresa do que energizar o seu ativo para resguardá-lo do vandalismo na perigosa região por ele atravessado. Muito obrigado. Procuradoria. Ao ver da Procuradoria, vários dos argumentos articulados pela Eletronorte em seu recurso já foram analisados quando o pedido de prorrogação do cronograma, sendo dentre eles a reconhecida tão somente como excludente de responsabilidade as fortes chuvas que acarretou uma dilação de três meses e 14 dias no cronograma. Quanto às questões fundiárias, ao ver da Procuradoria, houve uma concorrência do agente para o atraso na implantação do empreendimento, uma vez que a dupla foi requerida apenas dois meses antes da entrada em operação do empreendimento. Não há o ver da Procuradoria, portanto, excludente de responsabilidade, sendo os riscos inerentes ao negócio da Eletronorte, mas merece parcial provimento à aplicação da sanção para que seja limitada ao teto máximo da pena previsto no contrato, ou seja, 2% da RAP prevista no contrato, conforme já deliberado também por ex-colegiado em caso análogo. E aí cito o processo 48500-006877-2946, em que foi limitada a RAP a 2% da RAP contratual no caso de uma outra transmissora de energia elétrica. Nesse sentido, eu reitero as conclusões do parecer 841-2011, opino pelo conhecimento e parcial provimento do recurso, tão somente para limitar a pena pecuniária prevista ao teto, previsto no contrato de concessão, 2% da RAP. Bom, o recurso é tempestivo, e o quadro aí mostra as não conformidades, que eu já resumi no relatório, a N1 é o não cumprimento do cronograma estabelecido na resolução, aí está o enquadramento, o valor da multa, e a N2 é a entrada em operação comercial sem a devida licença. Antes de entrar na análise propriamente dita do mérito do recurso interposto pelo funcionário, eu quero relembrar alguns fatos históricos acerca do cronograma de implantação dos empreendimentos objetos da presente autuação. Em 25 de 5 de 2009, na manifestação da UTN-48, a eletronauta solicitou a prorrogação do prazo para execução da obra com base nos seguintes fatos. Atraso na obtenção das licenças ambientais, descoberta de quatro sítios arqueológicos, embargo de terceiros à faixa de servidão, caracterização da situação de emergência e virtude das fortes chuvas na cidade, e dificuldades fundiárias na negociação da faixa de servidão, em função da grande densidade populacional, ao longo das áreas de influência da linha de transmissão. Tais pontos foram analisados por meio dos seguintes documentos. Nota técnica 0094 de 2009 da SFE, 329 de 2009 da SCT, parecer 914.069 da Procuradoria também de 2009. Dessa análise, a ANEL, por meio da resolução autorizativa 2.165, de 10 de 11 de 2009, autorizou a prorrogação do prazo, passando de 17 de novembro de 2009 para 31 de 12 de 2009, aumento de três meses e 14 dias para a entrada da operação comercial das linhas de transmissão. Dentre os aspectos abordados pela concessionária, somente as fortes chuvas que caíram na região e que culminaram com a decretação do estado de calamidade pública para as autoridades locais foram consideradas para a prorrogação das datas previstas no contrato de concessão. Fato já destacado pelo Procurador-Geral. Em 21 de 2 de 2009, novo pedido de prorrogação de prazo foi feito pela Eletronor, desta vez para 31 de 5 de 2010, sob a alegação de dificuldades em negociar com a grande quantidade de proprietários de terras restantes no traçado da linha, que aumentou consideravelmente devido à implantação de novos loteamentos, que não existiam na época da definição do traçado e do levantamento cadastral. Tais argumentos não foram acatados pela ANEL. No recurso ao presente AI, em relação à N1, a empresa utiliza basicamente os mesmos argumentos utilizados para o novo pleito de prorrogação de prazo, os quais foram refutados pela ANEL. Como afirmou a SFA na exposição do motivo para o AI, no cronograma de execução da obra, é computado o prazo para a negociação das indenizações. A concessionária não utilizou adequadamente os instrumentos legais disponíveis para a liberação e posterior posse das áreas necessárias para a construção do empreendimento. A obra estava prevista para 18 meses e a solicitação da DUP foi realizada em aproximadamente 16 meses. A utilização da DUP no início do processo fundiário facilitaria as negociações e, mesmo ocorrendo ações judiciais, a demora para a solução de casos específicos poderia ser compensada no desenvolvimento da obra. Segundo a SFA, no caso em questão, duas torres foram afetadas pelo processo na Justiça, envolvendo aproximadamente um quilômetro da linha de transmissão de um total de 36. Mesmo considerando o tempo que demorou o processo judicial, quatro meses e vinte dias, a instituição, a servidora administrativa, mesmo que, de forma judicial, na fase inicial do empreendimento, não afetaria o cronograma do empreendimento, pois a construção desse trecho poderia ser diluída no cronograma sem a necessidade de alteração dos prazos estabelecidos no contrato de concessão. Em relação às chuvas no mês de abril e maio de 2009, que culminaram na decretação de calamidade pública, conforme afirma a Procuradoria, esse argumento já foi analisado e considerado no primeiro pedido de prorrogação de prazo. No que concerna a entrada em operação comercial de empreendimento, sem a devida licença de operação, a concessionária argumentou que solicitou à superintendência do meio ambiente lá do Maranhão a emissão de licença com antecedência de 89 dias e que até a data de energização da linha LO não havia sido emitida, mas garantiu que a energização da linha sem LO não conflitou com a legislação ambiental. Prazo limite para a entrada da operação comercial do empreendimento era 31 de 2 de 2009. O empreendimento entrou em operação no dia 31 de 5 de 2010. A licença de operação só foi expedida pelo órgão ambiental em 10 de 8 de 2010. A décima subcláusula, a cláusula quarta do contrato, é clara quanto à obrigação de a recorrente operar o sistema somente de posse da respectiva licença ambiental, além de outras exigências contratuais. Assim, resta demonstrada a N2. Aqui, no caso específico, até esse da operação sem a autorização, eu até fiquei preocupado e olhei muito bem se a multa teria sido pecuniária. Porque eu acho que nesse caso, embora tenha sido a infração, ter operado sem a licença, mas acho que a empresa, apesar disso, do ponto de vista prático, foi diligente ao tentar compensar o atraso entrando em operação sem a devida licença. Mas foi uma infração. Como foi a multa, a penalidade ou a multa aplicada foi uma advertência, não tem mais como reduzir a advertência, porque senão era dizer que o cara poderia cometer qualquer tipo de infração e nós não olharíamos. Então, eu acho que a dosimetria foi muito bem adequada para o caso específico, no caso, a advertência. Em relação à dosimetria, a SFA também apresentou para efeito de fixação do valor da multa, conforme a resolução do Matil 63 de 2004, a análise do estabelecido em seu artigo 15, isto é, a gravidade da infração, sua abrangência e a existência de 24 sanções administrativas e recorríveis nos últimos quatro anos. Não foram identificados danos resultantes de tais infrações e vantagens oferidas pelo eletronato. Foi caracterizado caso de reincidência devido à existência de infração de igual a natureza no período inferior a 12 meses. Após a análise de cada item em cima, a SFA fixou o valor da multa para N1 em 0,0093,75% do faturamento, quando o teto seria 1%. Ressalto que o valor da multa não ultrapassa o limite de 2% do valor da receita anual permitida da transmissora. Para N2, como eu já disse, foi uma advertência. Ressalto que a Procuradoria, em seu parecer, entende que o limite de 2% deve ser sobre a receita correspondente ao contrato em discussão. Se esse 2% for considerado o contrato em discussão, a multa deveria ser reduzida. Não penso assim e a diretoria, para diversos outros casos, tem se manifestado de maneira tal como procedeu a SFA. A base de cálculo é o faturamento total da empresa, mas o limite é o da receita da transmissora como consta do contrato de concessão mesmo aqui discutido. Do contrato aqui discutido, na cláusula que diz quanto é o limite da multa, estará bem claro que a receita da transmissora e a Eletronorte é uma transmissora com um único CNPJ. É muito provável, eu não olhei o caso, que esse processo que o Procurador-Geral disse que nós aplicamos 2% da multa daquele contrato, é porque alguns contratos de concessão limitam o teto àquele contrato, mas os outros foram corrigidos a partir de 2008 ou 2009, todos eles já têm a receita da transmissora. Ok, então por isso eu não acompanhei a sugestão da Procuradoria nesse caso. E aí, numa nota de rodapé, tem todos os demais casos em que a Anel, a diretoria da Anel procedeu exatamente como procedeu a SFA nesse caso. Diante do exposto do que é coisa do processo 048-500-000-616-2011-37, voto por conhecê-lo no método, negar aprovimento ao recurso interposto pelo Eletronorte contra o alto de infração 039-2011, lavrado pela SFA, mantendo as penalidades e advertências de multa de R$ 432.459,90, devendo ser observados para efeito do recolhimento da multa as disposições previstas na legislação em vigor. É o voto. Em discussão, eu tenho sido um crítico forte das empresas do Eletrobras, falando com a própria Eletrobras sobre a questão de atraso de obras, de pegar até autorizações e não executar no prazo. Agora, na hora que eu fico vendo o relato desse aqui, a sustentação oral, o meu posicionamento quase seria o contrário de tudo que foi feito pela área técnica depois com a avaliação do recurso da concessionária. Primeiro que, assim, acho que eu jamais eu daria, quer dizer, aceitaria um argumento de que teve chuva em dois meses, ou seja, estamos do mesmo jeito que ele está falando aí que a dupla no serviço, tem 18 meses a executar a obra, dois meses de chuva, todo mundo sabe que chove nesse país, sabe de determinada época, você já tem que planejar para isso. Acho que nesse caso, agora, o grande erro da empresa é até não ter argumentado a que encontrou a situação que tinha lá, que eu já tinha tomado conhecimento disso, que é um dia discutindo num leilão de transmissão, nesse leilão agora, a gente comentou isso num comentário com o jornalista no final do leilão, aquelas diferenças, que às vezes a Anel é acusada de colocar um preço muito alto para dar deságio nos leilões, e às vezes a gente colocando isso que não é bem por aí, ou seja, a gente usa mesmo o banco de dados, a mesma referência para definição de preços para o leilão, e alguns lotes maiores, então, ainda mais competitivos, tem deságio extremamente elevado, então, tem outros lotes que usando o mesmo banco de dados, ninguém oferece, não coloca proposta. E eu fiz a argumentação naquele momento ali que um dos motivos, até porque eu já vim discutindo uma série desses problemas, é muito mais nesses lotes de transmissão onde atravessam centros urbanos, núcleos urbanos, onde é uma dificuldade imensa de fazer uma linha dessa, ninguém oferece para construir um negócio desse. Eu acho que o grande erro dela é não ter chegado aqui, até que eu falo, que esse negócio já criaram um monte de assentamentos lá, que você vê, ninguém faz um traçado de linha de transmissão tão pequena como essa aí, que se eu não me engano, que ele citou aí, acho que são 18, é isso mesmo? Acho que 18 ângulos na linha de transmissão, ou seja, que onera violentamente o custo, que você tem que fazer praticamente tudo quanto é estrutura, estrutura de aquaragem, porque você tem que fazer ângulo para tudo quanto é lado, e num custo extremamente elevado. Então, assim, acho que faltou essa colocação, e até a argumentação da DUP, que a DUP se levou em 16 meses, que foi colocado, não sei se foi colocado no recurso da concessionária aqui, para a nossa exigência para a DUP, é que tenha todo aquele levantamento, que tudo, eu falei assim, lá você não conseguia nem identificar o que tinha, tanto que no meio do processo, inclusive, ele criou, ele citou esse caso aí de uma área para fazer um assentamento lá da minha casa, da minha vida, que aí dá liminar judicial de tudo, que paralisa uma obra dessa. Então, o meu argumento era o contrário disso, eu achava, inclusive, o seguinte, eu jamais, assim, acho que essa questão tem que ser avaliada no momento do leilão, ela pode reconhecer, pedir um prazo maior para executar pela complexidade de uma área urbana dessa, discutir com a gente, assim, eu acho que é risco do agente, eu sempre defendo, eu não daria isso como excludente de responsabilidade, agora a gente não está conhecendo um caso desse, eu acho que é exagerado, eu vou voltar para outra coisa, mas eu fico realmente preocupado, porque não é fácil, por isso que quase ninguém, quando toda vez que você está entrando, está colocando um lote em leilão de uma área atravessando um centro urbano, seja São Paulo, Maranhão, ou no Rio Grande do Sul, Rio Grande do Sul, ano passado também, temos dois lotes que ninguém deu proposta, porque é complicado, mesmo o processo de desapropriação, licenciamento e tudo, então, ou a gente dimensiona adequadamente esses prazos já, ou as empresas também, acho que deveria colocar, e isso é grande, esse prazo, para essa obra não dá, e eu mudo o projeto, tudo, porque é complicado mesmo. então, não, você não, ah, desculpa, não, não, eu só, só na mesma linha, eu fiquei, não sei se compreendi correto, na verdade, o prazo original lá do leilão, que era 18 meses, eles pediram uma extensão desse prazo, um primeiro pedido, foi atendido, pelo menos parcialmente, uma parte foi ampliada do prazo, depois um outro pedido que foi negado, nesses dois pedidos, isso é que eu não sei se entendi corretamente, o que motivou o pedido, o que sustentou o pedido, foram fundamentalmente esses motivos que ele alega aqui para ter atrasado, e naquela oportunidade se analisou essa questão e concedeu parcialmente, mas não concedeu integralmente. Isso, exatamente isso. Edivaldo, desculpe, Romel, só nessa mesma linha, só para ter clareza aqui, as questões fundiárias, pelo que ele colocou, surgiu após o leilão e foi um dos fatores que foi usado como argumento para deferir o pedido de prazo. Essa é a controvérsia, na verdade, é um leilão, quando foi leiloado, dizia que eram 18 meses, e entre o leilão, a assinatura do contrato de concessão, suponha que isso leva dois, três meses, quatro meses, após o contrato de concessão tem que começar a obra. Entendeu? Eu não acredito, eu não sei se teve deságio nesse caso, mas eu acho que a Eletronorte ou seja lá quem for, não participaria de um leilão desse tipo sabendo que a área era urbana sem fazer a devida diligência. Porque não surge, é claro que no Brasil pode surgir aglomerados urbanos a qualquer instante, mas dessa proporção em três, quatro meses, acho difícil. Mesmo sem ter ido lá e comprovou como é que aconteceu, ainda assim a Nel deu mais alguns meses para a conclusão da obra. Isso não foi desprezado todos esses argumentos. Ainda assim, atrasou. Confesso que a empresa deve ter enorme dificuldade, aliás, o que o Nelson falou, acho que não está longe da empresa reivindicar aqui, que se comprovar que gastou mais porque teve que fazer vários ângulos, ficou inviável, ficou, perde a Nel. Agora, o prazo já foi dado a prorrogação, entendeu? Esse, para mim, é o grande problema. Pois é, nesse ponto, que eu também ia concluir, porque, de fato, eu não, no meu modo de ver, não chega ao ponto de excludente de responsabilidade, entendo eu. Agora, o que nós temos, eu pelo menos tenho me posicionado, é, quando você está na categoria do excludente de responsabilidade para permitir que não é o caso aqui, pelo que entendi, mas digamos que ele estivesse pleteando, receber a rata. É, da data do coisa. É, porque ele tinha uma data, né, e de alguma maneira ele não cumpriu aquela data, vamos dizer que fosse por algum excludente de responsabilidade. Isso eu tenho mais exceção com relação a isso. Agora, o que nós temos, de certa forma, compreendido, é que, para aplicar sanção, punição, quer dizer, se restar demonstrado, volto a dizer que eu não sei se aqui está isso devidamente motivado, sustentado, que o agente foi diligente, que ele fez o esforço da parte dele, enfim, que ele não deixou de fazer o esforço da parte dele, quer dizer, para aplicar sanção, isso pode ter uma compreensão maior, digamos assim, não para conceder a ele um benefício de ter uma receita por um serviço que ele não prestou. Isso eu acho, eu pelo menos, tendo a ser mais restritivo. agora, para ele não ser punido por algo que ele foi dirigente, fez a parte dele, ainda que não tenha alcançado, por isso que eu fiz essa pergunta, porque eu não me lembro do caso, está relatado aqui, é claro, de que naquela oportunidade, porque, aliás, é uma questão que eu lembro que, algum tempo atrás, até eu acho, se eu estou bem lembrado, até a proposta de um volume muito grande de atras, da própria Eletronorte, que eu lembro que fizemos aqui uma consideração que deveria ir pelo caminho, ao invés de deixar atrasar, para depois justificar o eventual atraso no processo proletivo, é pleitear uma extensão do prazo, se ali tiver constatado um prazo irreal, quer dizer, uma dificuldade que não tinha sido originalmente prevista, ou eventualmente um prazo que não se revelou apropriado, que eu não sei se é o caso, os 18 meses, imagino que nessa análise isso, de alguma forma, foi considerado. Então, é isso que eu também fico um pouco sensibilizado, porque aparentemente aqui tem uma motivação meio que mais forte do que o normal, não sei, mas isso, pelo que você relata, isso foi analisado quando o pedido da prorrogação. Sim. O pedido era o mesmo, e quando o pedido da prorrogação já se tinha lá, já teria surgido o aglomerado urbano. Outro ponto, meu, também não pode desprezar, é o caso da dupla. Claro que a gente exige que se negocie antes de mandar para cá. Você negocia não, você tem que trabaçar todo o traçado, colocar onde que é que você vai se apropriar, e o que eu entendi da colocação e sensação oral, e que para definição disso aí, a gente chegou lá e já tinha esse negócio, cria uma área, diz, cria daqui, lança o queixo, e aí teve que ficar fazendo esse zigue-zague todinho, definindo um novo traçado, um novo projeto, só depois de fazer isso, é que ele tinha condição de apresentar aqui a dupla e como nós colocamos, não tinha como fazer isso antes. 16 meses depois. Esse é o grande problema. Bom, eu lembro que até, acho que em um gozado, que em um desses leilões de transmissão, onde que não foi vendido um lote desse em área urbana, eu estava próximo até de um dirigente da eletronauta, e eu estou de exemplo, não entro nesse negócio, não vou mais me dar isso, estou de exemplo, essa obra. que eles tinham deslocado tudo e no final eles estavam quase que propondo, vão esquecer tudo que tinha aqui, que foi planejado, aquilo que a Nélia citou, e vão passar, um negócio assim, se era uma linha errada aqui, vamos dar uma volta, não sei onde aqui, fazer uma outra linha, interligando com outro caminho, que no final vai ficar mais barato, vai levar menos tempo, porque é quase impossível de fazer uma obra dessa. Eles estavam justificando isso, pelo fato de não ter entrado, inclusive, no outro lote, ficou em vazio, numa área urbana, também que eu não lembro mais qual que era lá, que realmente é quase impossível. Foi do Rio Grande do Sul, não? Não sei, acho que era. Não, que era para o deletronauta, eu acho que estava, eu não mexi com ele, eu acho que é um negócio mais para o norte aí. Bom, mas então, todo mundo está confortável, submeto a votação. Bom, volto por sobrestar análise do processo, que se faça mais diligências para avaliar o que foi relatado aqui da tribuna, se essa questão, como é que essa, se ter maior clareza, como é que essa questão fundiária trouxe dificuldades para o desenvolvimento traçado da linha. Eu volto com o relatório. Eu não sei se entendi o voto, doutor André, aí você, voto no sentido de sobrestar. O voto é de sobrestar a análise da penalidade, do alto de infração, e que se aprecie com mais intensidade os argumentos trazidos pelo empreendedor. Mas isso fica com o Edvaldo, e aí... Isso é um pedido de vista deixando com o relator. Isso eu não concordo. Você pede vista, André, você pede a diligência. Não era a minha intenção, Edvaldo. Isso não, eu acho que não deve sobrestar. Eu estou entendendo os argumentos de vocês. Eu peço o Vênia ao diretor Julião, então eu peço vista para avaliar com uma profundidade esse documento. Isso, para mim é simples, eu não me incomodo. Acabou de ficar vista. Para mim fica muito mais fácil, melhor. Claro. Mas eu acho que a interpretação do Edvaldo foi correta. Eu já... O meu... Pediu que ele fizesse em vista, né? O meu limite foi a... Eu quase chegava ao ponto de dizer que não cabia advertência por ter entrado em operação sem a licença. Isso, para mim, até podia a gente relaxar, mas o resto acho que ficou muito bem fundamentado pela SFR. Edvaldo, desculpa, eu estava meio fora da hora, mas eu esqueci de fazer esse comentário, mas eu acho que ainda é oportuno. eu concordando com você, porque, na verdade, eu também tenho sensibilidade com o que aqui foi alegado, mas, de fato, o que diz a nossa norma, a 63, é que, nesse caso, não há como descaracterizar a infração. A infração, de fato, existiu, porque ela entrou em operação sem uma autorização necessária, que é a LO. Então, nesse caso, não tem como descaracterizar. Como a 12 metros já levou ao mínimo, que foi a advertência... eu não tive mais o que... Mas eu quase apelo, mas não consegui. Bom, mas eu fico pedindo de vista para o Dr. André. 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 Obrigado.